Vou o Eric enviar uns prêndices de uma conversa sua com a Kessler pra mim. Claro que não, eu nunca faria isso. Eu não disse que ela não sabia? Aí o que você falou pra minha namorada, hein? Nada, só o que você aprontou. Vai, Poliana, eu sei que você tá me ouvindo, vai ser pra gente conversar. O que o Eric quer gritando desse jeito? Desfaça, 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 desfaça.